O Hospital Municipal da Bahia Farta, na província de Benguela, há muito que funciona em instalações inadequadas. Trabalhadores e pacientes queixam-se de falta de espaço, situação que tem dificultado o normal funcionamento daquela unidade hospitalar. Há vários anos que o Hospital Municipal da Bahia Farta está adaptado nesta estrutura concebida para um centro materno-infantil. O aperto está cada vez maior. Principalmente os bancos de urgência. Os bancos de urgência só têm uma cama e uma mesa onde nós temos atendido os nossos doentes. Às vezes vem tantos doentes e esses doentes temos que colocá-los em outro lugar até que nós podemos atender um e depois atender o outro. Maria López é médica. Diz que as condições existentes neste hospital não permitem trabalhar à vontade. A própria estrutura em si dificulta. Nós demonstramos o trabalho que nós aprendemos. Tem tido dificuldade, a maioria dos pacientes nós transferimos mesmo por falta de condições no hospital. Além dos funcionários, os pacientes queixam-se também do pouco espaço. Eu vejo o espaço mais pequeno, vejo mais a maioria das taxas demais por causa da doença, outras coisas assim. Também acho que precisamos mesmo de um hospital maior que este, que é para não ter mais aquilo de ir para a Benguela e etc. Mais do que o espaço, o hospital também não consegue atender certos serviços por falta de condições. Por isso, aguardam por melhorias das preocupações levantadas. Fundamentalmente, a parte da maternidade, porque a nossa maternidade só temos realizados partos normais. Quando há complicações de sangramento, pacientes que têm aborto retido, é necessário que se faça uma ecografia. Então, mandamos para a Benguela, porque aqui também não temos ecógrafo nem ecografistas para isso. Há necessidade de ter outro sítio, dependendo daquilo que o governo disponibilizar para nós. O município da Bahia Farta dista a 30 quilômetros da sede provincial de Benguela. A malária, a desnutrição e picadas de escorpiões são enfermidades mais frequentes.